Música Toca em mim, Senhor Jesus Toca em mim com Teu poder Refrigera minha alma para prosseguir Tuas mãos a me tocar Teu Espírito a me encher Vem toda minha vida transformar Toca em mim Toca em mim Enche com Teu poder Toca em mim Toca em mim Enche com Teu poder Toca em mim Toca em mim Então desde que nós estamos aqui com o pessoal do Black Praise Para isso nós temos aqui Aera Souza Joab Soares Rafa Moreira Luana Silva Jonathan Nós vamos começar com a voz da base Toca em mim Toca em mim Toca em mim Toca em mim com Teu poder Toca em mim com Teu poder Vem toda minha vida transformar Toca em mim Toca em mim Toca em mim Enche com Teu poder Toca em mim Toca em mim Toca em mim E agora os meninos vão fazer a voz do tenor Toca em mim Senhor Jesus Toca em mim Toca em mim Toca em mim com Teu poder Toca em mim a alma para prosseguir Tuas mãos a me tocar Teu Espírito a me encher Vem toda a minha vida transformar Toca em mim Toca em mim Enche com Teu poder Toca em mim Toca em mim E a continuação da voz do Contralto Toca em mim, Senhor Jesus Toca em mim com Teu poder Refrigera minha alma para prosseguir Tuas mãos a me tocar Teu Espírito a me chegar Vem toda a minha vida transformar Toca em mim 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 Isso, ok? Então não esqueça de curtir nossa página E se você gostou, dá um like aí Que nos ajuda compartilhando Até a próxima Até mais Tchau, tchau.